E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um unboxing, pacotinho aqui da editora Europa, foi pego direto deles e eu vou fazer aqui o unboxing, enquanto isso se você não é inscrito ainda já se inscreve e deixa aquele like que me ajuda bastante aqui no canal. Bom galera, isso aqui é uma coleção, eu peguei, são 6 livros aqui da série Old Gamer, isso aqui é a segunda temporada completa, a primeira eu fui comprando avulso e agora eu vi aqui as coleções por temporada fechada, então essa daqui foi a temporada fechada. Tem o Sega Saturn, o Arcades, o Arcades se eu não me engano são dois volumes, esse aqui é o primeiro. 3DO, vamos colocando aqui, eu não sei bem a ordem que foi lançado, o Game Boy que eu estava querendo bastante, Nintendo 64 e o Arcades... Ah, tem aqui embaixo galera, volume 9... 8, 9... 8, 9... 8, 9... 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14... Então aqui está faltando o volume 10, mas o volume 10 eu acho que está na primeira edição do... Está meio bagunçado aqui, mas enfim, a segunda temporada são esses 6 volumes, a primeira temporada são 7, a segunda são 6, a terceira acho que são mais 6 e a quarta está previsto 6 também galera. Então só a primeira temporada mesmo que teve 7 e a primeira eu tenho ela quase completa que eu peguei em exemplares avulsos. Bom, está aqui galera, o World Game, acho que todo mundo já conhece aí, todo mundo que é colecionador aí que gosta de retro games conhece essa coleçãozinha, ela é bem bacana. Ó, está aqui ó, todas elas vêm nesse padrão, tem a história, aí aqui tem... Ele é bem ilustrado galera, é bem bonito esses livros aqui ó, tem propagandas da época, tem catáloga de jogos, enfim, ele é bem completo. Tem destaque aqui para os jogos de maior sucesso, curiosidades, aqui tem os... O pessoal aí que projetou os autores envolvidos no projeto, aqui tem uma foto da... Da placa. Então tem bastante especificações, tanto técnicas quanto especificações aí... Aliás, tem bastante especificações técnicas e também curiosidades ó, aqui são os modelos que foram lançados, todos deles. Todos os modelos de Sega Saturn, controles, acessórios, também os livros trazem todos os acessórios e aqui já começa o catálogo de jogos. E vai até o final. Não sei se tem todos os jogos galera, mas tem aqui os principais, pode ter certeza que estão todos aqui ó. Aqui tem o índice remissivo, tem todos os jogos ó. Falando, então se você quiser procurar o jogo que você tem interesse, já vem aqui no índice, tá? Por ordem alfabética, vê a página que ele tá e você já vai direto nela. Por exemplo, Shining Force 3, página 238. Então, 229, 37, 238, Shining Force 3. Olha aí. Bom galera, os livros são todos aí nessa mesma pegada. Deixa eu abrir mais um aqui. Não vou abrir todos pra não ficar gigantesco. Mas esse aqui é um que eu tava querendo bastante. E M-Boy é bem nostálgico pra mim, então... E ó, é bem grossinho. Tem uns que são mais grossos, outros que são um pouco mais fino galera. 3DO, por exemplo, é um pouquinho mais fino. Mas não tem tanta diferença assim de um pra outro não. Olha aí. Aqui tem um tom meio esverdeado, porque a tela do Game Boy clássico ela era esverdeada. Isso aqui é pura nostalgia, ó. História. Nossa, esse aqui é um que eu vou querer devorar bastante. Aqui ó, o hardware do cartucho. Aqui o hardware do Game Boy. Modelos. Tem bastante modelo agora. Acessórios. Também tem uma pancada de acessórios. E aqui a gente vem pros jogos. Ó, os jogos já vão... Por datas, 1990, 1991. Isso aqui tá separado por anos. Isso eu esqueci de falar também. Mas já devo ter falado em algum outro... Em algum outro livro dessa série aqui, galera. Eu já tenho aí no canal alguns... Alguns vídeos. Bom, vou pegar um aqui do Arcade. Que é de... Do Arcade eu não tenho nenhum. Não sei nem como que é isso aqui. Vamos ver se fala sobre o hardware, alguma coisa. Como que é essa coleção aqui. Aliás, essa coleção não. Esse livro, né? Esse é Arcades. Olha aí, ó. Parte 1. Bonitão também, hein? Aqui tem um Arcade que eu achei que era bastante futurista. Mas é de 1971. Olha aqui essa máquina aí, galera. Olha. Naquela época, uma máquina dessa aqui... Isso tá bem futurista, né? A Galaxy Game é o primeiro Arcade... Primeiro Arcade eletrônico da história. Olha que bacana. Então... Arcade também é... Tem muita nostalgia por isso aqui. Essas máquinas aqui fizeram parte da minha infância. Mas não essas daqui, né? Umas um pouquinho mais modernas. Mas olha aí a famosa Pong. Soccer. Tem várias máquinas. Já começa a aproximar do que eu conheço como Arcade. E aqui tem os Arcades aqui mais clássicos. Bem que esse é o primeiro volume. Ele deve estar focado mais aqui nas máquinas aqui mais antigas mesmo. É, tá bem, ó. 1980, 81... Na segunda parte ali deve ter as máquinas aí que me trazem nostalgia. Mas enfim, galera. Arcade é o Arcade, né? E todo mundo gosta, ó. Temos aqui... Temos aqui... Deixa eu ver... A segunda temporada, então, que tá aqui, ó. Hum... Trocaram algum livro meu. Mas eu não achei ruim não, galera. Na verdade, eles substituíram o do Neo Geo... Pelo Arcade Vol. 1 e Vol. 2. Que o Arcade Vol. 1 tá na segunda temporada. E o Arcade Vol. 3, que é o Vol. 2, que é esse aqui... Ele tá na terceira temporada, ó. Então eles mandaram o Vol. 1 e Vol. 2 e faltou o Neo Geo. Por isso que pulou aqui do 10 pro 11, que é o 3DO. Então, foi uma confusão. Mas eu não achei ruim não, porque... Pra mim, essa... Essa... Essa coleção do Arcade, ela é mais interessante do que a do... Do que a do Neo Geo. Aliás, poderia ter sido o 3DO, que é o 3DO, que é o que menos me traz nostalgia. Mas o Neo Geo, eu vou comprar avulso, sim. Aliás, eu pretendo comprar a terceira temporada. A terceira temporada tá aqui, ó. São 1, 2, 3, 4, 5, 6... A terceira temporada são 7 livros, galera. Então, eu só preciso... É... Me atentar na hora de comprar, que eu já tenho... O Arcade Vol. 2, que eles mandaram por engano. E eu não sei se eu faço contato ou se eu deixo assim. Pra mim, como eu disse, é mais interessante ter esse volume do que o do Neo Geo. Mas eu tenho medo de na hora de comprar outra temporada e eu ficar com uma duplicidade e acabar faltando do Neo Geo aí. Mas vou entrar em contato com a editora de toda forma e explicar aí o que aconteceu. Bom, galera, o unboxing de hoje foi esse. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Se você já é inscrito, deixa aquele like, compartilha o vídeo. E até o próximo. Forte abraço a todos. Fui! Pessoal, só complementando o mesmo vídeo, eu não vou gravar outro. Mas, enfim, eu entrei em contato com a editora Europa e informei aqui, mandei a foto, expliquei o que aconteceu. Que eu tinha comprado o pacote com o volume 2, que seria as edições 8, 9, 10, 11, 12 e 13. E eu informei que faltou a 10 e veio a 14 a mais. Eu disse que queria que eu devolvesse a 14 e tal, porque eu tenho medo de quando eu for comprar o pacote 3, que vai ter a partir da edição 14. Eu fiquei com medo de, de repente, ficar com esse número duplicado e não ter o número 10, que é o do Neo Geo. E a atendente foi muito atenciosa. Ela pediu desculpa pelo ocorrido e falou, não precisa devolver e eu vou mandar para você o volume 10. Então, está aqui. Chegou hoje, exatamente uma semana depois que eu entrei em contato. Ela falou, estou postando ainda hoje para você. Então, foi aí cerca de 7 dias. Eu recebi o volume que estava faltando aqui. Vou abrir aqui para a gente completar aqui o pacote aqui da segunda fase aqui da Old Gamer. Então, é esse aqui, ó. Volume 10. É o do Neo Geo. É o que estava faltando. Então, agora fica assim. É 8, 9, 10. A primeira fase são 7. Aí temos aqui o 11, que é o 3DO. O 12 do Game Boy. E o 13. Esse aqui é o primeiro da segunda fase já. Então, ela disse que eu não precisaria devolver. E eu confesso para vocês que o Arcade, as coleções 1 e 2, era uma das que eu mais queria. Então, eu estava muito afim de comprar esse livro à parte aqui. Porque o Arcade, eu tenho uma nostalgia muito grande por ele, né. E eu acabei ficando aqui, ó. Com certeza, quando eu comprar o segundo pacote, talvez venha um livro desse aqui. Talvez não, né. Deverá vir um livro desse aqui a mais. E vindo um livro desse a mais, eu vou fazer um sorteio aqui para os inscritos aqui do canal. Mas são livros aí muito legais. Eu vou abrir agora aqui o... Esse aqui do Neo Geo. Que é o que eu acabei de receber, para vocês verem. Mas é uma coleção que eu gosto bastante, galera. Porque ela tem muita informação aqui. Ela é bem ilustrada. E tem uma qualidade aí fantástica. Então, eu já... Eu abri alguns. Eu abri o Sega Saturno e o Game Boy no primeiro vídeo. E abri o Arcade também, o volume 1. Eu não abri o volume 2, que eu achei que eu teria que devolver. Mas... A moça muito solista aí pediu desculpas e disse que eu podia até ficar com esse número aqui. Então, parabéns aí para a Editora Europa. Só estou complementando o vídeo aqui. E está aqui, ó. Com a edição do Neo Geo. Sempre muito bem informativa. Ela tem aí várias e várias curiosidades. Protótipos, acessórios. Tem propagandas de época. Então, é para quem é fã mesmo, galera. De repente, se você não quiser comprar a coleção. Aqui é o Neo Geo, o Pocket, né. Ele, se eu não me engano, saiu em duas versões. Uma preta e branca e uma colorida. Mas, então, se você não quiser comprar a coleção, você pode comprar individual. O individual, ele custa aí na faixa de... Não lembro agora se é 30 ou 40 reais cada livrinho desse. Porém, eu digo que vale muito mais a pena você comprar a coleção. Porque uma coleção dessa aqui, eu paguei, se não me falha a memória, cento e... Acho que foi 140 reais, galera. No próprio site da editora. A editora está em promoção. Devido a crise aí do... Coronavírus. É... Estão incentivando a ficar em casa. E a leitura é um bom passatempo para a gente ficar em casa, né. Então, eles estão dando um bom desconto. Tem aí... É... Livros com até 70% de desconto. Essa coleção, originalmente, ela vem... Só com esses seis volumes, galera. Então, seria isso aqui. E ela sai aí na faixa de... Eu acho que eu paguei 140 ou 150 reais já com o frete. E pode ser parcelada aí em algumas vezes, sem juros. Então, compensa mais do que, de repente, você comprar um ou outro. Agora, se de repente você quer só o livro do Game Boy, ou só o livro do Neo Geo, ou só do Nintendo 64, ou do Sega Saturn, aí compensa você comprar um ou outro livro, né. Se de repente você quer só o Sega Saturn e Game Boy, compensa você comprar só esses dois. Agora, se você é nostálgico, como eu, e quer estar por dentro de tudo o que aconteceu, mesmo eu nunca tendo o 3DO, eu tenho curiosidade de ler sobre ele. Mesmo eu nunca tendo o Neo Geo, que sempre foi um sonho, né, um videogame caro até hoje. Eu gostaria de ler sobre ele, ver as curiosidades, ver as informações. Então, eu acho muito legal essa coleção aqui, galera. E eu quero ter todos os volumes. O volume 1 está excelente, está ao melhor preço, porque eles são sete livros. É os sete principais aí, que vem Master System, Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, Atari, acho que é MSX, e eu não me lembro agora, não vou me lembrar o restante. Mas é os mais conhecidos aí, os que iniciaram a geração, ele está no mesmo preço da segunda coleção, que tem um livro a menos, né. Por coincidência, o meu acabou tendo sete livros também, porque veio um da terceira fase junto com a segunda. Mas, enfim, a primeira fase tem os sete principais livros aí, e ele está na faixa também de 140 a 150 reais já com frete. Então, compensa bastante, galera, comprar essa coleçãozinha. Entra lá no site da Editora Europa, eu vou deixar o link aí na descrição. Dá uma olhadinha, e se gostar, faz a compra lá, sem forçar vocês a nada. Se gostou, compra, se não gostou também, não tem problema. Bom, está aqui, galera, a única coisa que eu peço, que eu reforço aí para vocês. Dá aquele like, deixa aquele like, não sai daqui sem deixar o like. Se inscreva, se ainda não é inscrito, ativa o sininho aí para estar recebendo a notificação de vídeo novo. E até o próximo, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, e dessa vez, fui!